Sou sua, sou sua, sou sua, sou sua Tu sou sua Essa chica, essa chica, essa chica Sou sua, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu sou sua Sou sua, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu sou sua Tu sou sua Essa é chica, essa é chica, essa é chica Que son sua? Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu son sua? Chica, essa é chica, essa é chica Que son sua? Sou eu l'ombre, sou eu l'ombre, sou eu l'ombre Tu son sua? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau